Fala galera que gosta de Orquídeas e assiste o meu canal, eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje eu quero apresentar essa maravilhosa Catileia Ametistoglossa, olha só a floração, que espetáculo. Essa planta aqui é da minha coleção, quando veio eu vendi, não deu tempo lançar no site, só lá no grupo do WhatsApp e vendeu rapidinho, olha só que linda. E essa eu guardei para minha coleção. A Catileia Ametistoglossa é muito linda, tem ela de várias espécies, de várias cores, tonalidades, porém a que eu acho mais bonita é essa daqui, o branco com esses detalhes rosas no labelo e também nas pétalas. Tá vendo? Essa ainda está abrindo e ela floriu aqui no meu orquidário, veio sem... Ela veio pequena ainda e consegui fazer florir, claro que é no tempo dela, né? Você gosta de vídeos assim? É a primeira vez que você está chegando nesse canal? Deixe um like aqui no vídeo, se não for inscrito, clique aqui nesse botão vermelho, inscreva-se e inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhuma novidade como essa daqui, né? De orquídeas lindas como essa e vendas também, vendemos... Essa daqui não tem mais a venda no momento, porém logo vou ter. Se inscreva aí, ative o sininho do lado aqui, logo vou ter mais espécies de Ametistoglossa como essa daqui. Essa é uma planta originária na Bahia, lá na década de 50, né? E de lá para cá veio transformando, criando novas cores, né? Como eu disse, tem ela toda rosa com as pintinhas mais escuras, tem um pouco mais clara, porém nunca perde a beleza. Essa planta aqui é cultivada no sombrite de 70%, aqui está 70%, mas pode ser também em 50%, já que ela gosta um pouco de calor, né? E eu uso uma adubação orgânica, só uso um tipo de adubo nela, eu gosto de usar em todas adubação iguais, porém nessa eu usei só um tipo de adubo orgânico, eu vou apresentar para você agora. Bom, eu vou virar a câmera para mostrar a adubação que eu usei nela, espero que você goste. Vou deixar mais uma vez aqui o registro para você ver que magnífica essa floração. Vamos lá conhecer o adubo. Então galera, voltando aqui, eu uso esse aqui, o bosta em lata, nessa planta eu não usei. Eu costumo usar o foliar, porém nessa planta eu não usei o foliar, eu usei somente para raízes. Sabemos que as orquídeas em geral se alimentam principalmente pelas raízes, a maior parte da absorção dos nutrientes são pelas raízes, poucas pelas folhas. Porém também eles capturam alguma coisa pelas folhas também. Esse adubo aqui é um adubo orgânico, eu não consegui filmar, eu não consegui filmar eu fazendo, eu preparando aqui, mas você vai pegar dois litros de água, assim ó, e colocar uma colher, uma colher que vem medidora. Essa colher aqui, você coloca uma colher dessa apenas em dois litros de água. Aqui no rótulo eles pedem para pôr uma colher em um litro de água. Eu comecei a fazer isso lá no começo, quando eu fui cultivar, não foi nem nessa orquídea, andou queimando algumas raízes por ser um pouco forte. Aí eu reduzi e foi um sucesso total. Nem só essa, tem muitas orquídeas floridas usando esse adubo aqui. Boste em lata, aí o que você faz? Você usa a cada 15 dias. No rótulo está a cada 14, mas como dá para usar duas vezes no mês, aí eu uso a cada 15 dias. Aí você rega assim ó, você deixa sem regar, quando você for regar você coloca em abundância, água assim, tá vendo? Não deixe bater nas folhas, não é um adubo foliar, é um adubo como eu disse né, para você usar nas raízes. Você fez isso aqui, daqui 15 dias você faz essa adubação de novo, mas tem que manter a umidade. Quando ela secar, a rega dela é o seguinte, quando secar esse substrato novamente, você rega de novo. Desse jeito, com bastante água, com água em abundância. Ok pessoal? E logo você vai ter essa belezura aqui. Outra coisa que eu observei também nessa cerulha, nessa ametistoglossa. Ela sai a espata verde, seca. Aí você pensa, perdeu, abortaram as flores né? Mas não. Ela fica aí uns 2, 3 meses com essa espata seca, depois vai saindo daqui de dentro de novo a floração. Depois da espata, ela demora uns 4 meses para floreir. Portanto, se a sua espata secou, nunca corte. Nunca corte, porque pode ser que venha a floração. E a característica da ametistoglossa é essa. Ela seca a espata, depois futuramente vem a floração. Esse adubo bosta em lata, temos aqui no nosso canal, no nosso site. Eu vou deixar o link na descrição, vou colocar pela primeira vez no novo site, se você quiser adquirir. Eu vou deixar lá o link na descrição do vídeo. Você clica na setinha aqui no vídeo, se você estiver assistindo pelo celular. E vai aparecer lá o link em azul, você clica nele que vai direto para a compra. E também vou deixar o link do MercadoLivre e do meu WhatsApp, caso queira adquirir pelo WhatsApp. Ok, pessoal? Portanto, esse foi o nosso vídeo de hoje, apresentando essa belezura aqui. Você gostou? Se você gostou, deixe um like, se inscreva aqui em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.